E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte, mano, veio trazer novidades sobre o Standoff 2. Aí você fala, ah, o jogo já lançou, sim, lançou, mas os desenvolvedores já anunciaram novidades para a próxima atualização. É sábado que o jogo está em alfa, mano. Então assim, vai ter muitas atualizações e já temos informações da próxima atualização. Primeira coisa, meu, mais modos de jogo. Team Deathmatch, desarmar, bomba, corrida armamentista e captura de bandeira, mano. Olha só, quatro modos de jogo. Atualmente temos apenas um, tá? É, haverá facas, granadas e novas armas. Exatamente, mano, vai estar aos poucos se completando o jogo. Também haverá mais mapas. Só tem dois mapas de uma infinidade que eles anunciaram. Então haverá mais mapas. Vai ter skins e os jogadores poderão se adicionar como amigos, interatividade entre jogadores. Além de uma coisa que eu senti muita falta, que é personalização de HUD. Sim, vai poder personalizar o HUD já na próxima atualização alfa, hein, mano? Olha só. E chat de voz, já para ir se comunicando aí com os jogadores, vamos poder mandar chat de voz, mano. Se você não baixou o Standoff 2, mano, é o primeiro link da descrição. O jogo pesa 146.6 megabytes e é compatível com qualquer Android 2.3 ou superior, mano. Só não roda no V3. Então, se você curtiu essa notícia, não se esqueça de avaliar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino para você, mano. Vai ter live, gameplay de Standoff. Mano, vai ter muita coisa. Se inscreve aí e tamo junto. Compartilhe, fortalece. No mais é isso, galera. Valeu, falou, eu fui!